A ministra Tereza Cristina comentou os principais pontos da medida provisória. O texto amplia de 4 para 15 módulos fiscais a área que poderá ser regularizada com a mera declaração do ocupante. Mas a ministra disse que isso não vai estimular a grilagem, pois, segundo ela, haverá verificações em todo o processo de regularização. E as verificações não são só da terra, do georreferenciamento, da posição geográfica desse lote, mas você também vai levar em consideração a parte ambiental, a parte trabalhista, nada disso está sendo excluído nesta medida provisória. Está prevista a vistoria remota para as áreas de até 4 módulos. Nós vamos usar tecnologia, porque se nós continuarmos no ritmo que nós temos hoje, vão mais 400 anos e a gente vai estar aí sem conseguir regularizar esses títulos. Então, nós vamos usar tecnologia sem precarizar. O governo argumenta ainda que 97% dos lotes passíveis de regularização são de pequenos produtores que usam a propriedade para sua subsistência. E que dos 150 mil processos no INCRA, apenas 2.100 são de áreas que têm mais do que 15 módulos fiscais. Ao defender a MP, a ministra afirmou que não haverá interferência em terras indígenas, quilombolas ou assentamentos. Entram no programa de regularização as terras da União ocupadas em todo o país até 5 de maio de 2014. O senador Izalci cobrou apoio técnico para as pessoas que tiverem a terra regularizada. Pelo valor da terra, se você não der a esses assentados um estudo da viabilidade, da vocação daquela terra, capacitá-los, dar matéria-prima, as pessoas vão acabar vendendo. Porque nós precisamos dar a eles condições de sobreviver e dar terra. Como é que nós vamos levar assistência técnica, nós vamos levar crédito, irrigação, as cadeias produtivas todas que nós queremos trabalhar, se não existe a base? Se o sujeito não tem, coitado, a condição de poder ir ao banco, progredir, ter o seu crédito, enfim, tirar essas amarras que ele tem hoje de ser um poceiro e não ser o dono da sua própria terra. A medida provisória já recebeu quase 550 emendas e o prazo para análise vai até 20 de março.